Bem-vindos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início às orientações das atividades referentes do período do dia 7 ao 10 de julho. Eu, professora Aline, vou fazer a apresentação para vocês do conteúdo da turma do A.I. do quinto ano. Primeiramente, vocês vão ter que assistir a leitura sobre o nosso projeto de inovação educativa do ensino remoto com o título Mundo Mágico da Leitura. Essa semana eu preparei uma leitura muito legal para vocês. É a Fábula, o Leão e o Ratinho. Em seguida, vocês vão ter acesso às atividades. Vocês vão, primeiramente, realizar a leitura da cantiga com o tema Festas Juninas. Nossa leitura dessa semana será Pula Fogueira. É uma cantiga, todo mundo conhece. Qual a instrução que vocês vão ter? Nessa semana, vocês vão fazer a leitura desta cantiga duas vezes e após treinar essa leitura, vocês vão filmar vocês e vão enviar para mim, professora Aline, vocês lendo o textinho da cantiga Pula Fogueira. Orientações importantes. Realize a leitura de todos os conteúdos atentamente. Após a leitura, responda as atividades na própria folha. Ao terminar, fotografe as atividades e envie para a professora. Lembre-se que todo o nosso conteúdo e os vídeos das nossas aulas também estão disponibilizados no portal da Secretaria da Educação. Nossa primeira atividade de matemática. Observem a tabela das atividades diárias do aluno Júlio. Ele fez os dados do dia todo dele e passou aqui nessa tabela. Olha lá, as atividades do cotidiano. Quais são as que ele fez durante o dia? Primeiramente escola, almoço, depois lazer, lição de casa, banho, jantar e dormir. Ele fez uma rotina para ele, certo? E ele preencheu essa tabela com os horários de início, término e o tempo que ele utilizou. Por exemplo, olha lá. Escola, ele teve início às sete e teve seu término ao meio-dia. Da sete ao meio-dia, ele utilizou quanto tempo lá na escola? Ele utilizou cinco horas. Após observar todos esses dados, vocês vão responder as questões aqui ao lado. Primeira questão. Quantas horas Júlio gasta com seus estudos? Ou seja, com a escola e a lição de casa. Presta atenção. Quer saber os dois itens juntos? Quanto que ele gastou na escola? E quanto tempo ele gastou fazendo sua lição de casa? Depois vocês vão lendo e respondendo as outras questões. Não se esqueçam, surgiu dúvida, é só entrar em contato com a professora. Nossa próxima matéria, ela é referente ao interdisciplinar de vocês. Nossa interdisciplinar é... Hoje nós vamos tratar e explicar um pouquinho sobre uma data muito importante. Anteriormente, esse dia, nós estávamos de férias. Porém, por conta da pandemia, nesse dia nós estaremos estudando. Que dia será que é? É isso mesmo. É o dia do aniversário de emancipação político-administrativo da nossa cidade. Que dia que nós comemoramos o aniversário da nossa cidade? Vocês sabem. Dia 5 de julho. Então, aqui vai estar explicando um pouquinho da origem do nosso povoado, como aconteceu, o distrito de paz, a emancipação política e a nossa administração atual. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão realizar somente a leitura para ter um pouco mais de conhecimento sobre a nossa cidade. Aula de arte. Olha lá o que eu preparei para vocês. Eu com o professor Rogério. Aula de arte. Vai trabalhar o surrealismo. O que significa será surrealismo? O que é surreal, além da realidade, o que a gente não consegue enxergar, o que a gente não vê, o que a gente pensa. Isso tudo dentro de um quadro. Depois de realizar a leitura sobre o surrealismo, vocês vão, olha ali, agora é a sua vez, escolher uma entre as imagens abaixo. Depois de escolher uma imagem, vocês vão fazer uma releitura, ou seja, um desenho da imagem que você mais gostou, dentro de um quadro que vai estar abaixo dessas figuras. Não se esqueça de colorir o seu lindo desenho, hein? Aula de português. Vamos lá. Lembrando, recapitulando, já estudamos o que é adjetivo. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do substantivo. Qualidade, característica? Sim. Por exemplo, a boneca, ela é bonita. O menino está chateado. Presta atenção. A boneca é bonita. Bonita é uma qualidade ou uma característica da boneca. Então, ela é adjetivo. Mas está falando que aqui qualifica ou dá a característica do substantivo. Já estudamos também e eu também coloquei um quadrinho aqui para vocês lembrarem o que é substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral. Por exemplo, nome de pessoa, o nome de um objeto, o nome de um fenômeno natural, o nome de um lugar, qualidades, ações. Por exemplo, qual o nome deste objeto? Este objeto se chama estojo. Então, a palavra estojo é um substantivo. Por quê? Ele deu o nome a um objeto. Correto? Após recapitular este conteúdo, vocês vão ler o texto aqui ao lado. Este texto. E depois vocês vão responder, retirando do texto, essas três questões. Vocês vão colocar aqui para mim dois substantivos. Depois, um numeral e depois um adjetivo. Lembrando, numeral, nome dos números, das quantidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, vinte, primeiro, segundo, quinto. Certinho? Próxima atividade, matemática. Vamos começar as nossas multiplicações. De que forma? Olha lá. O canguru pulou de dois em dois metros, de acordo com a figura abaixo. Olha a figurinha aqui. Ele foi pulando de dois em dois metros. Ou seja, de dois em dois. Vamos completar os quadrinhos com os números adequados. Olha aqui. O zero, eu tenho. O um também. Falta o número? Dois. Isso mesmo. Vocês vão completar até chegar no último número. Depois disso, tem uma atividade um pouquinho mais difícil, mas que vocês são capazes de realizar. Porque eu sei e acredito que consigam. Agora é a sua vez. Complete o quadro abaixo com os números que estão faltando. Na tabuada que nós já estudamos e vocês têm aí com vocês. Duas vezes quanto que dá 14? Duas vezes um? Dois. Duas vezes dois? Quatro. Duas vezes três? Seis. Duas vezes quatro? Oito. Duas vezes cinco? Dez. Duas vezes seis? Doze. Duas vezes sete? Isso. Quatorze. Então, duas vezes sete? Quatorze. Então, aqui, ó. Está faltando o número? Sete. Porque o resultado eu já tenho. Depois vocês vão observar e fazer para mim as outras. Prestem muita atenção. Para aprofundar seus conhecimentos, leia e responda as atividades a seguir. Olha lá. Escreva as palavras do quadro na cruzadinha. Olha as dicas. Veja certinho a posição das letras. Depois vocês vão responder aqui embaixo. Outras respostas como. A cor é a preferida. Onde que eu vou achar o nome dessa cor? Em cima, nesse quadrinho que completa as cruzadinhas. Novamente. Aquela hora nós fizemos de dois em dois. Agora, nós vamos fazer o pulo da pulga de três em três. E depois completar o quadro da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Olha essa atividade. Observe as ilustrações e complete as palavras com F ou V. Prestem atenção no som. Ó. F e V. Certinho? A primeira palavra tem o desenho aí. É uma foca ou uma voca? Eu quero que vocês complete cada palavra e realizem a leitura delas. E depois formar uma frase com a palavra foca e vaca. Por último, claro, não poderia faltar uma atividade de festa junina. Vocês vão observar todo o desenho, fazer, pintar o gráfico como está se pedindo. Por exemplo, quantas meninas eu tenho? Uma, duas, três meninas. Então, eu vou pintar três quadradinhos. Não se esqueçam de pintar bem bonito e cada quadradinho, cada barrinha de uma cor. Por exemplo, as meninas, vocês vão escolher uma cor e pintar três quadrinhos. Porque eu tenho três meninas. Certinho? E depois vocês vão responder as perguntinhas aqui. Pessoal, bons estudos. Um grande abraço. Se cuidem sempre. Logo estaremos juntos novamente. Estou com saudades.